Marrone surpreende ao responder Bruno. Vamos falar também da grande polêmica que explodiu hoje, Gustavo Lima e o sigilo de 100 anos com Bolsonaro. E está confirmado o fit entre Jorge Matheus e Cristiano Araújo. Esses são os absurdos da semana. Gira a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bentão. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, Melo Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, numa meta de quanto, Juliana? Mil likes. Está ótimo. Mil likes aí, já deixa o like aí que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve no canal e você tem uma missão muito importante, que é dar a sua opinião aqui abaixo, porque a gente vê a opinião de todo mundo. Então, deixa um comentário aqui sobre os absurdos da semana, que é um quadro aqui do nosso canal, que consiste em nós atualizarmos vocês aí com as notícias que está acontecendo aí, que está bombando no mercado da música. De uma forma direta e rápida e sempre com a nossa opinião. Bom, turma, vocês sabem que está acontecendo aí a turnê cabaré, que é agora com o Leonardo e o Bruno Marrone. Antes era Leonardo e Eduardo Costa, agora Bruno Marrone e Leonardo. Inclusive, a gente foi na gravação do DVD deles aqui em São Paulo. Foi massa. Foi muito massa, muito legal. E sempre quando junta os três, né, velho? Já é uma resenha absurda, né, Juliana? É isso aí, gente. Para quem não sabe, né, o Bruno, ele adora soltar umas faisquinhas ali com o Marrone. Mas a gente entende que é da convivência deles, né? É quase que natural, sempre acontece. E o Leonardo, é engraçado, que ele sempre fica ali no meio e não sabe se ele dá risada do Marrone, se ele tenta passar o comentário do Bruno. É diferente a conexão que tem entre esses três, né, Miller? O que aconteceu foi o seguinte, o Léo Dias estava entrevistando os três, né? E aí ele fez uma pergunta, o Bruno respondeu, deu uma cutucada ali, né, em forma de brincadeira. O Leonardo respondeu, e o Marrone, ele surpreendeu todo mundo com a resposta dele. Confere aí. Uma besteira que vocês já fizeram. Puta, besteira? Ah, fazer a doba com o Marrone, né, bicho? Ah, eu juntar com os dois. E eu com o meu cu do Bruno. Vamos embora, vamos embora. Você tá doido, Marrone, tirou da cartola aí essa resposta, todo mundo ali caiu em gargalhadas. Muito bom este momento. Eu gosto do Marrone, é que ele é assim, ele é quieto, mas quando ele quer soltar uma coisa engraçada, dá certo, e vira até notícia. Lá no nosso Instagram, a gente postou, né, esse vídeo, e o pessoal gostou bastante. Tudo que o Marrone faz vira notícia, vira a sensação da galera. E dessa vez, uma bomba aí, né, gente, do sertanejo. Hoje a gente acordou com uma notícia, portais de comunicação, todos noticiando. Gustavo Lima se envolvendo em uma polêmica com o Bolsonaro. O que aconteceu, gente? No governo Bolsonaro foi marcado aí o sigilo de 100 anos. Muitas pessoas falam sobre isso. E dessa vez envolveu o Gustavo Lima em uma campanha já realizada pelo artista, né? Foi um cachê da mega da virada. Exatamente, uma propaganda que o Gustavo Lima foi contratado ali, porque todo ano eles contratam. Acho que a Simone Silmara já participou, o Mayra Maraíza. E no ano de 2020, o Gustavo Lima foi contratado e recebeu um cachê aí pra fazer esta propaganda, até porque ele é o garoto propaganda. E aí, turma, o que aconteceu? Saiu algumas notícias falando que esse cachê do Gustavo Lima estava em sigilo de 100 anos. Porém, a caixa veio responder depois de tudo que explodiu, né? Mas a resposta da caixa a galera não coloca pra frente, né? Só fala que o Gustavo Lima está na polêmica com o Bolsonaro e o cachê está no sigilo. Então o que aconteceu foi o seguinte. A primeira notícia que saiu hoje foi o seguinte. No Terra, Bolsonaro deu a Gustavo Lima a sigilo de 100 anos em cachê da mega da virada. Sertanejo é amigo íntimo de Renan Bolsonaro, um dos filhos do chefe do executivo. O cachê do cantor Gustavo Lima, por sua participação como garoto propaganda da mega da virada em 2020, foi colocado em sigilo de 100 anos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. As informações foram reveladas pelo movimento Caltri. Ó, marca bem essa informação. Reveladas pelo movimento Caltri. Para a divulgação da mega da virada do ano passado, segundo o portal da Transparência do Governo Federal, a Caixa Econômica Federal desembolsou mais de 10 milhões na campanha. No entanto, a destinação e o uso da verba não foram revelados. Isso de manhã, né, Juliana? Isso às 11 da manhã, né? O Portal Terra já estava falando sobre isso. Mas, uma e um da tarde, eles publicaram o seguinte. Caixa nega que Bolsonaro tem imposto sigilo em cachê de Gustavo Lima na mega da virada. Banco diz que valores estão disponíveis em domínio público. Exatamente. A notícia já é totalmente diferente, né? A Caixa Econômica desembolsou mais de 10 milhões na campanha, mas sem detalhar os gastos. Só que aí, fazendo uma pesquisa rápida na Google, surge uma notícia feita pelo movimento Caltri também. Isso em 2021. Pô, parece que esse movimento Caltri refez a notícia escondendo o salário que o Gustavo Lima recebeu. É o sigilo do movimento Caltri, então. Não é o sigilo do Bolsonaro. Por que que aconteceu, turma? O movimento Caltri publicou em 2021. Saiba quanto o Gustavo Lima ganhou para fazer a propaganda da mega da virada. E aqui, na notícia, eles falam. A amizade íntima com o Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da república, rendeu alguns benefícios ao ex-marido da... benefícios, né? Gustavo Lima foi escolhido para ser o garoto propaganda da mega da virada, que sorteou mais de 300 milhões no último dia do ano. E teve dois ganhadores que levaram mais de 162 milhões de cada um. Para essa ação, de acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, a Caixa desembolsou mais de 10 milhões. A informação que eles colocaram neste ano, né? Só que em 2021, eles colocaram lá. Na campanha, o embaixador que recentemente doou 150 cilindros de oxigênio, embolsou cerca de 216 mil reais nesta propaganda. Então, está aí o valor do cachê. A Caixa desembolsou 10 milhões. A gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Não é obrigação do Gustavo Lima saber para onde foi esse dinheiro, porque ele ali está como um contratado, como um artista contratado. E 216 mil reais ele recebeu nessa propaganda, de acordo com a fonte que criou essa notícia de hoje, que é o Movimento Caltre. Cara, que loucura, né? Você vê, em 2021, o Movimento Caltre coloca o valor do salário, que o cachê que o Gustavo Lima ganhou. E nesse ano, o Movimento Caltre já vem com os mesmos 10 milhões de reais que foi gasto na campanha, mas falando que o cachê entrou no sigilo de 100 anos. Entenda a disputa. Será que muda de ideia? Rapaz... Deve ser de gêmeos igual você, Miller, que muda de ideia de um ano para o outro. Então, na verdade, o sigilo é do Movimento Caltre. Provavelmente, ele não ganhou a mega da virada para estar nessa loucura, né? Às vezes, um dinheiro, ganhar um prêmio, eu também queria. Para não precisar me envolver nessas polêmicas. Ai, ai. Querem colocar o nome do Gustavo Lima nesse sigilo de 100 anos, que divide muitas opiniões. E queremos saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo o que vocês acham. E agora uma notícia boa. Ele, Jorge e Matheus, uma dupla tão amada aí por nós. Eles confirmaram um feat com o Cristiano Araújo. Mas como assim um feat com o Cristiano Araújo? Que já não está mais entre nós, né? Eles decidiram passar no estúdio, regravar uma música que já era um sucesso de 2010, a música Tempo ao Tempo. Exatamente. O Cristiano Araújo, que na época, né, ele passou a voz no estúdio para regravar esta música Tempo ao Tempo. Só que essa guia não foi para frente. E estava captada a voz aí do Cristiano Araújo, né? E aí, agora decidiram regravar este sucesso. E fizeram uma nova versão aí com o Jorge Matheus e também com a voz aí do Cristiano Araújo. Para quem não sabe, ainda tem outras músicas que vão ter participações. Felipe Araújo, Zezé de Camargo, que o Cristiano Araújo vai lançar aí, o seu pai vai lançar, né? E o próximo feat parece que vai sair, vai ser Cristiano Araújo e Jorge Matheus. Já passaram a voz, está confirmado, está tudo certo. Composição do Heiner, parabéns ao Heiner. E produção do Blenner Michael. É, gente, eu acho que isso é uma forma tão linda de homenagear, né? Continuar algo, né? O trabalho do Cris, sem muito sensacionalismo. Continuar com o material que ele deixou aproveitar até a última gota de talento que ele deixou nesse mundo, né? Depois que ele partiu, deve estar cantando para os anjos. Mas para a gente ficou aí esses resquícios de gravações e eu acredito que eles estão trabalhando muito bem. Estão colocando de uma forma muito legal para o mercado e para o público. Tem que parabenizar aí o João Reis também, a família do Cris. Então, muito legal. Esperamos novidades do Cristiano Araújo. Então, mais para frente, quando chegar perto do lançamento, a gente faz um vídeo aqui para vocês, tá? E aí, gente, coloca sua opinião sobre todas essas notícias que a gente for para vocês. Não se esquece de deixar um like e um beijo. Tchau, obrigada. Aperta o botãozinho vermelho.